Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento SEI. O SEI permite que você acesse todos os processos e conteúdos dos processos que forem públicos, tendo eles tramitado ou não pelo seu setor, a qualquer tempo, pela ferramenta de busca. Vamos ver como essas possibilidades funcionam na prática? Observe, caso a tramitação do processo do seu setor já tenha sido concluída ou mesmo se o processo, sendo ele público, não tenha tramitado pelo seu setor, você ainda poderá encontrar o processo pelo seu número. Neste caso, vamos digitar o número do processo desejado aqui no campo de pesquisa. Após digitar o número, você deve clicar em Enter. O processo desejado será disponibilizado para você a partir da busca. Ou caso você não lembre do número do processo, você pode fazer uma busca com alguma palavra-chave e ele abrirá uma tela com a possibilidade de realizar uma busca mais avançada e exibirá os resultados encontrados ao final desta página. E aí, é só acessar a informação que você deseja em relação a ele. E pronto! Lembrando, isso só será possível de realizar caso o processo seja público. No caso de um processo restrito, ele aparecerá como resultado da sua busca, mas só poderá ser acessado caso o processo tenha tramitado no seu setor. E no caso do processo sigiloso, ele só aparecerá a partir da sua busca caso você tenha sido credenciado para ter acesso ao processo. Mais uma coisa, a busca de documentos a partir do menu Pesquisa sempre se baseará em todos os processos da Alesc. Caso você esteja procurando um processo produzido pelo seu setor, o caminho mais fácil é vir aqui, no menu Estatísticas, Clicar em Unidade e Filtrar pelo período de tempo desejado. Você poderá ver várias categorias de informações, como Processos Gerados, Processos com Andamento Finalizado e Documentos Gerados. Se você clicar na quantidade do tipo que você precisa, aparecerão todos os processos relacionados a este tema. Para abrir o processo, basta clicar sobre o número. Gostou de mais esta utilidade do SEI? Então não perca o próximo Momento SEI. Até lá!